Easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não conhece o Dan, e eu sou a Sueli E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, Sueli, qual que é o vídeo de hoje? Tente não rir os melhores memes e desengraçados Hashtag 15 do canal NG Memes, meus amigos, vocês estavam pedindo bastante Aí o Bravo tá de volta no canal aí E espero que vocês gostem aí, tamo junto Nós é o Bracai de verdade, entendeu? Não é esse jeito, fala assim, ó Vamos fazer esse vídeo aí que vocês pediram Vocês têm a voz do canal E a gente tá trazendo pra vocês, beleza meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto Vamos ir pra caraca? Então vamos, tamo junto Exatamente Nossa, caraca, você tá que tá, hein? Exatamente, meus amigos Se você puder deixar o like pra fortalecer o canal A gente agradece bastante E se você puder compartilhar com pelo menos um ou dois amigos Ajuda demais também A gente tem um canal de animes e um canal de vlogs Se você não conhece, os links estão na descrição do vídeo Beleza, amiguinhos? Verdade, meus amigos, se eu mais não Já deixa que ele pode fortalecer a gente E ativa o sininho Olha o apresentado que é aqui Então, bora mais um vídeo Um, dois, três e Foi a cadeira Lembrando que quem não deixar o like e se inscrever no canal O famoso Três Pernas vai te buscar hoje à meia-noite Hoje estou trazendo para vocês um aplicativo Que eu já estou usando há algum tempo e gostei muito E o nome dele é Project Z Um app de bate-papo Onde você encontra diversas pessoas E grupos tanto de voz quanto de texto E para todos os tipos de interesses Uma das melhores plataformas de bate-papo atualmente Você também pode alterar a cor Fontes, cor de fundo, negrito, itálico Entre diversas outras coisas E lembrando que o link vai estar na descrição E basta vocês baixarem e ser felizes Não se esqueçam de usar Meu código que está aparecendo aí na tela E o melhor vem agora Pois eu estou criando um grupo nesse exato momento Para os inscritos aqui do canal Lá vocês podem compartilhar memes E também conversar sobre outros assuntos O link vai estar na descrição Ou então vocês podem encontrar o aplicativo na Play Store Quem está no toque é ele DJ Nescau O que é esse? O que é esse? O que é esse? Olha o que os caras criam hoje em dia, mané Nossa Eita, já nasceu Eu entendi a referência Iludida Achou que era leão Mas eu sou jaguartirista Quando uma pessoa diz para você acreditar em você E você acredita Você não está acreditando em você Você está acreditando na pessoa que disse para você acreditar em você Então quando alguém disser para você Acredite em você porque você é capaz Não acredite nessa pessoa Ouça atentamente seu coração Se você conseguir ouvir Ele diz sempre, sempre Bem baixinho Talvez você não seja Nossa O miserável é um burro, cara Que horrível Como correr para lá? Que horrível Averu, averu, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido 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 Averu 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 Ajuda 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 Telecena 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 Eu vou caminhar na telecena Os caras não perdoam Ah é? Fica falando Agora está filmando só É assim é Nossa menina Eu nem sabia como é que filmava Agora estão prendendo Olha a história Eu quero que filmava Essa história Elas foram muito boas Cadê? Eu posso fazer Eu consigo Eu sou Estava 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 Todos os outros O que? Sim eu ficava com um menino que não vale nada mas ainda bem continuou para o cara da minha opinião continua tá que os melhores são com os caras que não valem nada é só bagunça vocês vêm adiões aqui o que eu tô pedindo que na blitz é o que a documentação que o que tá pedindo não tá pedindo cadastro do meu deus do céu o louco você é louco é feito no marzoelho sujar o tapete aí pô o tapete o 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